Um agente especial de uma organização secreta que busca manter a paz no mundo, faz de tudo para impedir que um hacker roube um bem, bem valioso e extremamente perigoso. Gal Gadot, nossa mulher maravilha, e Jamie Dorner, nosso queridinho Christian Grey. Estrela aqui Hearts of Stone, Agente Stone, o novo filme de streaming da Netflix, com muito suspense, espionagem e muita ação. Eu sou Bárbara Antônia e vem comigo saber tudo que eu achei desse filme. Aqui temos Gal Gadot, uma super espiã de uma agência secreta, a Carta, infiltrada aqui em outra organização secreta, MI6, que ela faz um papel de agente duplo e também está sendo perseguida por um outro agente duplo, que a gente vai descobrir mais ou menos em uma hora de filme. Aqui temos o vilão central em busca da inteligência artificial, mais uma vez aí a inteligência artificial sendo central de filme de ação, né? A gente acabou de ver isso em Missão Impossível e em outros vários filmes de ação. Está sendo bem recorrente esse tema em busca dessa inteligência artificial que a Carta usa como a sua central das missões. A Carta, eu achei que é uma premissa muito interessante, porque cada agente da Carta tem um número, né? Carta e um naipe, orientados por um valete e líderes, quatro reis. Só que aqui na trama ficou muito no alto, sabe? Ah, é a Carta, ah, você tem um naipe, você tem outro, mas tipo assim, não deu muita importância pra isso. Podendo até, né, dar uma sequência se o filme virar uma franquia mesmo, como eles estão querendo, né? É, podem até abranger mais sobre isso, que seria interessante, mas aqui no filme ela só tem um número e fica por isso mesmo. O filme entrega, sim, boas cenas de ações. É um filme que dá pra você pegar um final de semana, ficar de boa assistindo com sua família. É um filme de ação que não vai agradar todos os públicos, mas atrai um público mais ou menos de uma geração. Eu alugava muitos filmes e geralmente sempre tinha uma história parecida com a outra, parecida com a outra e ficava tudo nisso mesmo. Mas era um bom filme, igual a King of the Stone. É um filme legal, mas ao mesmo tempo muito genérico, então ele não avança muito, tem muita personalidade. Parece que a gente tá vendo uma figurinha repetida mesmo. Aqui, em vez de desenhar vilões bem definidos, bem estruturados, a narrativa fica nesse misto de guerra entre agências. Na primeira parte do filme, na primeira hora do filme, é um filme, e na segunda parte do filme parece que perde a meada, sabe? A primeira parte do filme tem uma investigação, tem ainda um quesinho de suspense, de surpresa, que consegue te prender. Agora, depois da revelação que a gente vê quem que é o agente, infiltrado por trás da operação, nós perdemos um pouco o interesse por o vilão não ser tão aprofundado, por o vilão não ter tantas motivações, só uma vingança ali jogada no ar. Então fica difícil comprar a história da vingança desse vilão. A gente só quer que ele morra logo, e isso custa acontecer. A King entrega boas cenas de ação, mesmo algumas cenas sendo bem genéricas, a montagem sendo frenética e disfarçando alguns erros, você consegue se prender no combate entre os personagens. Tiros, explosões, artes especiais e CGI são legais em filmes de espionagem. A King consegue entregar isso, que fica tão no raso que parece que entrega só isso. A gente, Stone, está com 29% da crítica no Rotomatos, e do público 64%, e esse número está variando aí ainda. Quando o streaming lança um filme, fica ali nos tops 10, ali, na semana, pro pessoal assistir mesmo. Acredito que vai ficar ainda um tempo entre os tops 10, e ainda uma galerinha vai assistir, mas eu acredito que depois vai acabar caindo o esquecimento. Não sei se ela vai conseguir fazer desse filme uma nova franquia de espionagem, de ação. Heart of Stone, né, como é intitulado filme na língua original, se refere tanto ao coração do personagem principal, que tem um viés, mesmo que ela coloque a vida dela em perigo, ela vai proteger os amigos dela, custe o que custar. É uma espiã que se envolve, sim, emocionalmente, durante suas missões, e isso é muito perigoso pra um espiã. O filme não consegue aqui desenvolver as traições, os erros, as decisões dos personagens, pra além daquele determinado momento. Elas não se tornam mais do que circunstanciais. Muita coisa no filme acaba se perdendo. No final do filme, ele tenta convencer o espectador a escolher entre razão e emoção, e ele mesmo escolhe entre a inteligência artificial do que a própria humanidade. Agente Storm, dirigido pelo Tom Harper, fez aqui a tentativa do lançamento de uma nova franquia, com a protagonista Gal Gadot. Não sei se vai conseguir engatar uma sequência, né, uma franquia, por cair, sim, em temas tão genéricos. Se tivesse mais preocupação com o diálogo e com a própria ação, talvez o filme fosse melhor e mais bem desenvolvido. Vamos ver aí o que vai nos aguardar nas próximas sequências. Pra Agente Storm, eu dou nota 4. Cenas de ações até legais, mas muito, muito genérico. Deixa aqui nos comentários se você assistiu o filme, o que você achou, se você conseguiu curtir esses momentos de ação, qual que é a sua opinião. Já deixa chuva de likes, se inscreva aqui no canal pra receber mais vídeos como esse, assista aí vídeos que eu tô passando na tela pra vocês, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.